Começando o capítulo 3, gente. Bom, vamos olhar aqui os golpes do capítulo 3. O joguinho deu uma pista, a gente tem que fazer mais. Dá uma olhada aqui, tem um caminho por aqui, um H1A1DC. Ele é escutadosamente como se escorrega a escorrega. Vamos dar uma olhada, gostando de dar uma olhada. Fizemos garrafas, garrafas, garrafas. A única coisa que eu preciso é uma doença. Os ratos. Toda fase de esgoto tem essa mesma coloração, né? Esverdeado. Toda fase de esgoto, a maioria dessas esgotas em jogos, eu quero aprender a combinar com o verde. Eu sempre observo isso, sempre... Toda fase de esgoto, muda de esgoto, talvez. Olha só. Esse aqui, classicamente, é uma cena clássica de Resident Evil, né? Resident Evil antigo. Até dos 6, né? Dos 6 que estão sendo desse tipo assim. Não é que eu peguei na olhada, se eu tiver bem na entrada, né? Se eu tiver bem na entrada. Zumbi que não é zumbi. Passar por aqui, ó. Aqui tem uma válvula, vamos girar. Pra direita, né? Olha o que acontece. O Júrulo tá mostrando o barulho... Água. Tá com uma voz aí. Opa, 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 opa. Tirei a válvula. O Júrulo tá pra sair? Não, não de zumbi. Ah, de novo aí, gente. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa. Ele é armadilha, né? Ele não quer que arruma, não. De novo, vamos lá. Descer aqui. Entrar aqui, quer dizer... Dei a arma dele, rapidão, sim. Vamos virar pra esquerda. Ah, não vai nessa direção. Vamos lá. Fazer pra direita. A água vai aparecer. Não. E o zumbi vai lá pra água... Estou tendo uma ficha... de uma ficha que ela fica feia. Não. Sinto de dúvida. E outra pode ser ver, ó. Ele quer ser cada vez. Não. Por aqui, de um tempo em quando sai mesmo, não. Ou tem... Ou tem... Tem um caminho aqui, vamos lá, vamos pegar a válvula, pera aí, a naga está bloqueada, vamos usar a peça, ela molhamos de ótimo, 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 só que vamos pegar a válvula, vamos voltar e pegar a válvula, a posição última da válvula, está aqui, a posição última, vamos sair, vamos sair, por aqui a gente não pode mais, não pode, aqui tem, aqui, os aválvulas aqui, vamos girar, vamos girar para a esquerda agora, a esquerda você fecha a água, né, então vamos fazer a água fluir de direita, e agora a água está atraindo esses zumbis, rápido, entrar aqui dentro, e entrar agora à direita, espera, esperar eles passarem, né, passaram todos, acho que passaram, vamos lá, 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 eu quero dizer isso eu vou acipar irmão Ah, morreu ele, não sei. Temos um zumbi aqui que, vamos atacar então com a ferramenta. Ah, meu Deus. Tira. Não deu? Deu. Ah, mas bateu um dos outros. Ah, vacilei então, gente. Rápido. Ah. Não, gente, vai ser, você tem ferramenta que vai chegar melhor, né? Ah, vai ser isso. Vai rápido. Tira, tira, tira. Alertou os outros. Ah, meu Deus. Não tem problema, né? Tô tendo jeito de passar, porque tô um quadro, ó. Tá vivo. Agora rápido. O que fazer? Ah, meu Deus. E agora? Aí eu tenho uma escala. Vai, rápido, escala, escala. Ah, meu Deus. Eu tenho problema pra escalar. Opa, passagem. Vamos lá. Escapando do esgoto. Ou não, quer dizer, tinha um muro ali, mas é, escapando do esgoto. E esse abrigo no pé, né? Muito comida, olha só a beleza. Opa, 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 opa. Olha só quem vai. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Eu não quero mais problemas. Nemo, não quero. Nemo, não quero. Que é por isso, você vai fazer bem para vir e vir e vir e vir. Agora, agora. Olha, eu me desculpe de você, pessoal. Eu vou apenas ir. Você não pode deixar ele. Ele é de Proffert. Se ele vai para lá, ele vai para lá. Ele vai para lá. Você é de Proffert? Ele não gosta de me. Eu não. Onde ele pode ir para? Não, não. Onde ele vai para lá é morto. Eu não sou de lá. Eu sou de Athos. Eu me lembro em Macon. Eu tenho um irmão em Macon. Eu tenho um irmão em Macon. Você estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Ele era morto. Ele era morto. Eu não posso confiar ele, Vernon. Você não pode deixar ele. O que você quer que eu faça? Você está em frente? Por que não? Você está mais de Proffert que alguém de Proffert nos mostrou? Eu acho que, Vernon, o que você acha que eles vão fazer se encontrar que estão lá embaixo? Eu vou lá para lá. Eu vou lá para lá. Eu não sou de Proffert. Eu não sou de Proffert. Eu não sou de Proffert. Mas eu vi o que eles fizeram lá. Eu me senti. Eu não sei como eles. E eu não acho que você é, não. Eu acho que você é um bom. Eu acho que você é um bom. Eu acho que você é um bom. Vá para lá. Ou eu serei que eu vou shootar. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Vernon, o que você está fazendo? Vernon! Relax. Não é que eu vou fazer você. Você é realmente não de Proffert? Não. Eu não sou de Proffert. Eu 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 sou de Proffert. Mas isso não foi bom para Proffert. Ele já se tornou 5 de nós. Antes de todos nós conseguimos. E se esconderam. E se esconderam. E se esconderam por aqui. E se esconderam. O que é isso? A morte? Eu sou de Proffert. Eu sou de Proffert. É sempre que eu estou por minha lista. Quando eu estou procurando um lugar para sobreviver. Como você achou o caminho para o caminho aqui? A grupo e eu foram por aqui no marco e procurando para um boat. Agora eu quero apenas sair daqui e encontrar um novo novo. Bom, esse sistema de sistema de estado está acima do mundo. Ele vai estar lá por onde quiser. Eu acho que posso conseguir o meu caminho de volta. Verne, você não vai só deixar ele voltar lá em casa, são os sewers são como uma maestra. Ele não tem a chance de encontrar o caminho de volta sem a guy. Você não vai poder sair daqui de sua própria, mas nós temos todos os problemas. A dois de nós são mortos e ele vem para cuidar. E eu sou o único médico aqui. Além disso, por que você pode ajudar? Doutor! Olha, eu me desculpe se me desculpe. Eu só quero voltar ao meu povo, voltar ao Clementine. Você deve ir embora? Não, ela perdeu a real parents. Eu estou fazendo o que eu quero. Não, eu não considero ir embora com ele. É tudo bem, Bree. Eu tenho que ir embora, também. você esquece de se ter perdido antes dos primeiros dias. Eu vou burro se eu fosse só me desculpe e deixar isso acontecer a alguém mais. Nós precisamos de você aqui. Não se preocupe, eu vou voltar antes de você saber isso. Vamos lá. e ela está doente now is the time capítulo 13, até o próximo capítulo gente